Salve o Lúcio, sucesso Galera linda, fonte comigo bem alto! Manda esse homem embora, mete o pé na bunda dele Ele não te ama, ele só te engana, ele é seu pesadelo Manda esse homem embora, olha só vocês! Com certeza esse homem, não merece o seu carinho Um homem que te faz sofrer, é mais é de ficar sozinho Eu já estou sabendo, de tudo que ele faz contigo Seja forte, não se cala, deixa esse cara e vem ficar comigo Seja forte, não se cala, deixa esse mar e vem morar comigo Toda vez que te procuro, você nunca está afim Eu já estou sabendo, que não gosta mais de mim Dói demais, o amor chegando ao fim Dói demais, o amor chegando ao fim Que você já não me ama, nem precisa nem dizer Olhando para os teus olhos, é o bastante pra saber O nosso amor está secando, como água no chaxim Mas o amor não é água, amor não acaba assim Dói demais, o amor chegando ao fim Dói demais, o amor chegando ao fim Mulher precisa de... É claro que é de carinho Eu fiz uma pesquisa, descobri por que a mulher chora à toa Mas 90% respondeu que a sua vida não é boa O homem acha que precisa só trabalhar e encher a geladeira Passa sem dar beijo nela Sem passar nela a semana inteira Mulher precisa de... Mulher precisa de... Tem que levá-la pra cama Provar que a ame lhe encher de amor Mulher, será que em seu coração tem lugar pra dois? Se tiver um lugar pra dois, eu vou pra sua casa agora Paixãozinho, me leva pra sua casa Mulher, será que em seu coração existe lugar pra dois? Será que você não tem medo do sofrimento depois? As vezes fico horas pensando O que será de nós três Espero outro ir embora Para chegar minha vez Eu só queria saber Qual de nós dois você ama Será que se lembra de mim Quando está com ele na cama Ou se quando está comigo É nele que está pensando Afinal, quem é você Que não sabe a quem está amando? Você não ama ninguém Esta é a pura verdade O seu coração é bandido Só sabe fazer falsidade São vocês Você não ama ninguém Esta é a pura verdade O seu coração é bandido Só sabe fazer falsidade Volgado Enrolado Trabalha, rapaz Quer viver as custas da sua mulher, rapaz Manda esse homem trabalhar Manda ele procurar o que fazer Não venha com promessa absurda Com mentira cabeludo Ele só sabe prometer Ele mentiu Manda esse homem trabalhar Manda ele procurar o que fazer Com mentira cabeludo Ele só sabe prometer Ele mentiu Você acreditou Te enrolou E te enganou Mergulhou de cabeça e coração Uma doce ilusão Você se apaixonou Você se apaixonou Fiquei sabendo que ele vive Às suas custas E nem quer saber de trabalhar Se você tirar ele da vira boa Com certeza ele vai te abandonar Ele não cumpriu Nada que prometeu Te enrolou Te enrolou E você se envolveu Manda esse bandido embora Ele tá querendo tomar o que é seu Eu levei gaia É do disco novo 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 Daquelas que a gente se atrapalha Eu levei e foi gaia Eu levei e foi gaia Daquelas que a gente se atrapalha Daquelas que a gente se atrapalha Eu levei e foi gaia A gente vai levando gaia por esse Brasil afora Esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui E esse também Por que não? Eu dei Casa comida Uma vida de princesa De manhã ela acordava Café estava sobre a mesa Com frutas variadas Torradas de patê Quem dá quer receber Eu dei Dinheiro pra ela Pagar o cartão Tem televisão Quarenta e seis polegadas Elixei eu dei fogão Cinco bocas eletrolux Você pergunta, meu irmão O que você ganhou Eu levei e foi gaia Eu levei e foi gaia Daquelas que a gente se atrapalha Daquelas que a gente se atrapalha Eu levei e foi gaia 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 Daquelas que a gente se atrapalha Daquelas que a gente se atrapalha Eu levei e foi gaia E é um venúcio Sucesso A onda do vento Quem não provou quer provar Tanquinho, saúde, moda Só máquina de lavar Não adianta ser free boy Ter dinheiro e carrão Só bebedeira a noite inteira Deixando ela na mão Já passei dos cinquenta Cabelo tá branquinho Na hora Vamos ver Pode contar com o tiozinho WhatsApp tá bombando Siga meu Facebook Eles vivem de promessa Meu lance é atitude Boa, boa, boa Se quer ficar de boa Tem selo de qualidade A pegada do coroa Boa, boa, boa A noite vai ser boa Tem selo de qualidade A pegada do coroa Boa, boa, boa Boa, boa Se quer ficar de boa Tem selo de qualidade A pegada do coroa Yes Tudo no CD 2016 Tudo no CD 2016 Essa aí, hein? Essa aqui também O CD 2016 A voz em todo o Brasil Vão, 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 Vão Comil, comil, comil É assim Ai que gostoso Ai que gostoso Ai que gostoso Rebola Ai que gostoso A noite inteira você Ai que gostoso Ai que gostoso Ai que gostoso E você faz tão gostoso Não dá pra controlar Essa menina tem Uma beleza especial Remexe o corpo e bem E na balada ela é astral Vem, menina, vem Te dei aumento Som, garçom Traz a saideira Hoje eu vou comemorar Ela no meu apê Eu vou te deixar louca E vou me lançar O doce mel de sua boca Ai que gostoso Ai que gostoso Ai que gostoso Rebola Ai que gostoso Que delícia Ai que gostoso Ai que gostoso Ai que gostoso Rebola Ai que gostoso Ai que bom Rrrrrrrra Rrrrrra Rrrra Rrrra Rrrrrra Rrrra Alexandrucio Sucesso Numa tarde de feriado eu me enfiei colado Veja só que confusão Depois de um ela-raela encontrei o marido dela Chegando no portão Ele quis me pegar, ele tentou me matar No fundo do seu quintal Quando a madeira quebrou Eu pulei o muro e caí no manjocal A dele! Dessa vez eu pego ele! Fique nervoso não Quem não é vai ser, quem não quer ser já foi cabeça de boi Não fica nervoso não Eu vou explicar porque esse povo merece a nossa satisfação E a dizer é ouvir a verdade Tem hora e só ouvir a verdade Eu tava com a sua mulher antes de ontem e ontem E agora você tá indo pra Santarém E eu pego a sua mulher de novo Que quebra pau Que quebra pau E eu fiz o morno correr Atrás de mim no manjocal Que quebra pau Que quebra pau Eu fiz o morno correr Eu fiz o morno correr Atrás de mim no manjocal Arrocha, vai arrocha, arrocha Arrocha, arrocha, vai arrocha Agora, afrocha, afrocha, afrocha Afrocha, afrocha Vai afrochando Beijo de mulher cansada Tem gosto de chumbo Nunca mais eu volto lá Eu escapei, foi por sorte Estive pertinho da moto Eu não gosto de lembrar Isso aconteceu comigo Acredite, meu amigo Minha história é real Parece até que estou vendo Aquele corno correndo Atrás de mim no manjocal Olha ele Agora eu pego ele Já vou me explicar Já vou me explicar Eu vou me explicar Raspa o chifre Faça o chá Tome antes de esfriar Que a cabeça vai passar A cabeça vai passar Raspa o chifre Faça o chá Tome antes de esfriar Que a cabeça vai passar É a raiz do chifre Que inflamou Não fica nervoso não Porque a gente que se envolve Com as amantes Com as namoradas A gente leva isso mesmo Por isso que nós estamos levando Gaia pro Brasil inteiro Que quebra pau Que quebra pau E eu fiz o corno correr Atrás de mim no manjocal Que quebra pau Que quebra pau E eu fiz o corno correr Atrás de mim no manjocal Que quebra pau Vocês Que quebra pau E eu fiz o corno correr Atrás de mim no manjocal Só vocês Atrás de mim no manjocal Cante comigo meu povo lindo Te amar foi um erro Foi um erro Foi um erro te amar Mas eu erro outra vez Se acaso precisar Por você não me arrependo Das loucuras Das loucuras que eu já fiz Por você estou sofrendo Te amar me faz feliz Bebora O amor Esperando alguém cair E não te se perir Seu amor é desse jeito Manhoso Safado e gostoso De paz O amor é um prato quente E atraente E envolvente Mas a gente se servir Encolir Repetir Seu amor é um jeito Bom de viver Eu não vou esquecer Nunca mais Coconé É um jeito Bom de viver Eu não vou esquecer Nunca mais O Pantanal É um jeito Bom de viver Eu não vou esquecer Nunca mais Obrigado Alexandre Por fazer esse sucesso Pra todo mundo cantar O Brasil inteiro canta Andro Lúcio Paloma Ô Paloma Volte Paloma Vem a pousar aqui Paloma Paloma Por que voou tão longe? Paloma Por que voou tão longe? É triste A vida sem amor É triste É triste viver Na solidão Ai que saudade Dói coração Lucianinho! Ai que saudade Dói coração O sol O sol O sol Pra não ver Tanta tristeza Se esconde Atrás Daquela serra Calou Até a voz Da natureza Que martírio Minha vida Depois que ela se foi Calou Até a voz Da natureza Que martírio Minha vida Depois que ela se foi Paloma Comigo Por que voou tão longe? Só vocês Só vocês Paloma Você voou tão longe? Mestre de obra Eu vim aqui Pra lhe pedir Pode parar A construção Que lhe empreitei Não é preciso Colocar Nenhum tijolo Caiu por terra Todo plano Que crescei Mestre de obra Nessa casa E a morar Uma pessoa Que na vida Eu tanto amei Não acreditando Nos meus sonhos De amor Partiu pra longe Onde anda Eu não sei Pode parar A construção Não banha porta Nem janela Eu não suporto A solidão Não vou morar Aqui sem ela Só vocês O que? O que? Sandro Lúcio Sucesso Cuida de você Pra mim Eu tô cuidando De mim Pra você Amar como a gente Se ama Somos fieles Somos fieles Pode crer Um outro corpo Me atenta Me reservo Pra você Eu sei que o outro Te canta Mas é bobagem Minha santa Sei que não vai Se envolver Uma mulher Quando é linda Sei que é assediada Pode ser sincera E pura Sempre leva Uma cantada Pode sair Com as amigas E divertir E divertir Pra valer Mas cuida de você Pra mim Negra Que eu tô cuidando De mim Pra você Cuida de você Pra mim Linda Que eu tô cuidando De mim Pra você Sandro Lúcio Sucesso Mamãe Estou voltando Pra casa Quero morar Com a senhora Perdi a minha Mulher Mamãe A senhora Perdeu Sua Nora Mamãe Estou voltando Pra casa Quero morar Com a senhora Perdi a minha Mulher Mamãe A senhora Perdeu Sua Nora Dá seu ombro Pra chorar Mamãe Preciso Do seu Carinho Estou chegando De mansinho Em Poconé O meu Velho Ninho Dá seu ombro Pra chorar Mamãe Preciso Do seu Carinho Estou chegando De mansinho Em Poconé O meu Velho Ninho Mamãe Eu estou Machucado Chorando Minha grande dor Ela me fez Crueldade Mamãe Perdi o meu Ninho De amor Mamãe Eu estou Machucado Chorando Minha grande dor Ela me fez Crueldade Mamãe Perdi o meu Ninho De amor Me dá seu ombro Pra chorar Mamãe Preciso Do seu Carinho Estou Chegando De mansinho Igual Um Passarinho Pro meu Velho Ninho Me dá seu ombro Pra chorar Mamãe Preciso Do seu Carinho Estou Chegando De mansinho Em pó De mansinho O meu Velho Ninho Agora só ele Só o povo O povo Me dá seu ombro Pra chorar Mamãe Preciso Do seu Carinho Estou Chegando De mansinho Eu estou Carinho Do meu Velho Ninho Me dá seu ombro Pra chorar Mamãe Preciso Do seu Carinho Estou Chegando De mansinho Igual Um Passarinho Pro meu Velho Ninho As andorias voltaram Eu também voltei Pulsar no velho Linho Que o dia que deixei Nós somos Sandorinhas Que voem que vem A procura de amor Às vezes volta Cansada Periga Machucada Mas volta Pra casa Batendo suas asas Com grande dor Igual Igual as andorias Eu parei De sonhando Mas foi Tudo em vão Contei sem felicidade Porque na verdade Uma andorinha Voando sozinha Não faz verão Vou cantar pra ele Que tá lá no céu Descansa em paz Barreirito O povo canta pra você Andorinha A sandorinha O povo canta pra você Barreirito Pulsar Mas você é meu maninho Descansa em paz Nós somos Sandorinhas E voem que vem A procura De amor As vezes volta Cansada Periga Machucada Mas volta Pra casa Batendo suas asas Com grande dor Igual as andorias Eu parei De sonhando Mas foi Tudo em vão Contei sem felicidade Porque na verdade Uma andorinha Voando sozinha Não faz verão Sangre, luz Sucesso Depois de muito tempo acordado Já cansado de tanto Sofrer Esta noite Eu dormi Um pouquinho Sonhei Com você Você apareceu No meu quarto Sorrindo Me estendeu A mão Se atirou Em meus braços E beijou-me Com emoção E matando a paixão Rebolida No delírio De felicidade No soluço Você me dizia Amor E saudade De repente Em menos de um minuto Você se transformou no mundo E logo desapareceu De repente Em menos de um minuto Você se transformou no mundo E logo desapareceu E logo desapareceu Amor Amor Como é triste Acordar E não te ver Amor Como é triste Acordar E não te ver Conte comigo Meu povo Sandro Lúcio Sucesso Dói saber Que a mulher Que eu amo Está passando Por momentos Tão sofridos Tem que trabalhar O dia inteiro E quando é noite Ainda apanha Do marido Já falei pra ela Larga esse cara Ele não presta Não vale nada Esse sujeito Um homem Que bate em mulher Não merece carinho E nem respeito Um homem Que bate em mulher Não merece carinho E nem respeito Não bate nela Toma vergonha Você só bate O dia apanha Não bate nela Não faz dela sofrer Essa mulher Não te ama Ela tem medo De você Alô São Paulo Alô Sandrinho Alô Paulão Olha aí Marco Grosso Nós sabemos que a mulher Que eu amo É prisioneira De um cabra Bem safado É o dia dela O dia inteiro E quando é noite Chega em casa Embriagado Leve esse cara Na delegacia Da mulher Na justiça Ele vai ver Como é que é Ele tem que falar Pra delegada Por que que ele bate Em mulher Ele tem que falar Pra delegada Por que que ele bate Em mulher Não bate nela Toma vergonha Você só bate O dia apanha Não bate nela Não faz dela sofrer Essa mulher Não te ama Ela tem medo De você Ajuda-me a chancar Santo Antônio Eu quero me casar Que foconeiro Oh meu santo Antônio Tenha pena Tenha pena Tô ficando velho Tô ficando só Tô ficando velho Não faço morrer Sonteiro Não quero dar É meu santo Casar bem Queiro Oh meu santo Antônio Tenha pena Tenha dó Tô ficando velho Tô ficando só Tô ficando velho Não faço morrer Sonteiro É meu santo Seu casalitei Que se precisa Da água E eu Da beleza Da flor Eu preciso Me caçar Não me importa Com o tempo E a fumaça Sai as nuvens E a chuva Derramou Feito Seiro Faz trabalho Não quero fazer Amor Oh meu santo Antônio Tenha pena Tenha dó Tô ficando velho Tô ficando só Tô ficando velho Não faço morrer Sonteiro Quero uma mulher Meu santo Todo mundo Oh meu santo Antônio Tenha pena Tenha dó Tô ficando velho Eu tô ficando só Tô ficando velho Não faço morrer Sonteiro Quero uma mulher Meu santo Casal inteiro Você fica de olho Na mulher do outro Acaba perdendo É a mulher que tem Enquanto pula Você tá pra sair Com o outro Sua mulher Também pula Pra trair Você também Você fica de olho Na mulher do outro Acaba perdendo É a mulher que tem Enquanto pula Seca pra sair Com o outro Sua mulher Também pula Pra trair Você também Não deixa Sua mulher Sozinha Ela tem medo De solidão Ela gosta De uma aventura Gosta de ternura Loucura E paixão Quando você Tá numa boa Com sua gatinha Ela fica numa boa Com o tanhão Quando você Tá numa boa Com sua gatinha Ela fica numa boa Com o tanhão Ninguém é de ninguém Nesse mundo de ilusão É chifre trocado É loucura É paixão Ninguém é de ninguém Nesse mundo de ilusão É chifre trocado É loucura É paixão Obrigado Obrigado Mano Sanfoneiro Essa sanfoneira Tá apaixonada É demais Nosso romance Não é mais segredo Uma língua Aruga descobriu Agora todo mundo Tá sabendo Meu bem A nossa casa caiu Nosso romance Não é mais segredo Uma língua Aruga descobriu Agora todo mundo Tá sabendo Meu bem A nossa casa caiu Desconfiei Que não ia dar certo Fiquei esperto Mas de nada adiantou Eu fui a grande Apaixonado E me entregando A gente foi se rolando A gente se desnudou Eu tô com medo Acabou Nosso segredo Estamos na língua do povo O puxibupu missou Eu tô com medo Acabou Nosso segredo Estamos na língua do povo O puxibupu missou Eu falei bastante barulho Eu falei bastante barulho Eu falei bastante barulho Sandro Lúcio Sucesso E essa vez Sou eu que vou lavar A louça do jantar Dessa vez Eu vou ficar ouvindo E você vai falar Dessa vez Assisto uma novela Esqueço futebol Eu arrumo a cama Coloco lençol Faça peça coisas Pra te excetar Pra te excetar Dessa vez Se você não quiser Eu não vou insistir Dessa vez Fico com as crianças Se você sair Se jovem Se jovem Sou eu que vou tirar As roupas do varal Se você quiser Eu vou ser sempre assim Faço exatamente Tudo igual Comigo Dessa vez Sou eu que vou levar O seu café na cama Na hora do amor Eu acendo a chama Hoje a fantasia Está por minha conta Dessa vez Eu vou deixar você Subindo nas paredes Correndo pro abraço Balançando a rede Cheia de desejo E de cabeça tonta Sandro Lúcio Sucesso Pergulhado na solidão O vazio no coração E o meu corpo Pedindo um pouco De carinho De repente Então eu olhei Vi um anúncio E telefonei Marquei um encontro Laboroso Pra não ficar Sozinho Quando abri a porta Ela entrou Quase não acreditei Sua beleza Era tanta Só pra uma aventura Tristeza foi embora Eu lutei O amor me pegou Não tem jeito Na cama foi tudo demais Uma grande loucura Uma grande loucura Eu agora estou apaixonado Por uma garota de programa Não me interessa O que ela fez No seu passado O meu coração O meu coração Me pede Eu digo Tira esta saudade Do meu peito Crego o seu amor E vem ficar Aqui comigo Já não gosta mais de mim Não precisa mais de mim Toda vez que estamos juntos Você diz que está cansada E que precisa ir dormir Se eu falo em viajar Você diz que está tudo bem Eu estou desculpado Eu acho que meu lugar Está tentando outra alguém Conheço o seu jeito O seu carinho É suspeito Na hora de despedir Eu estou te observando Em vez de ficar chorando Você fica a sorrir Acha que eu não importo Mas pois eu me envolto É triste viver assim Seu amor está morrendo O meu ciúme está crescendo Já não gosta mais de mim O meu ciúme está crescendo É triste viver assim É triste viver assim É triste viver assim Já não temos condições de viver juntos Cada um pode viver com quem quiser Você pode se unir a outro homem Eu também vou arrumar outra mulher Os nossos bens poderésemos dividir Conforme a lei não tem problema nenhum Porém um filho não se pode repartir Para ficar com a metade de cada um Vou lhe fazer uma proposta Se achar que lhe convém Você fica com a casa E com o carro também Eu lhe dou tudo o que tenho Se você quiser assim Mas você me dá e troca O nosso filho para mim Sandro Lúcio Eu tenho medo de tornar-me um homem triste Ao perder você Eu tenho medo da tristeza invadir O peito meu Eu sei você Sou o céu sem as estrelas Na escuridão Sou como um barco triste sem destino A navegar em vão Eu tenho medo de perder você E a tristeza se afoçar de mim A nossa vida é uma estrada tão comprida Sem você não sei se vou chegar ao fim Eu tenho medo de perder você E a tristeza se afoçar de mim E a tristeza se afoçar de mim As nossas vidas é uma estrada tão comprida Sem você não sei se vou chegar ao fim Me acostumei com seus caprichos de mulher Não posso te perder Não posso te perder Só o seu corpo Coladinho no meu corpo Me faz enlouquecer Eu sei você Sou o céu sem as estrelas Na escuridão Sou como um barco triste sem destino A navegar em vão Agora o povo canta, o povo Eu tenho medo de perder você Sem você não sei se vou chegar ao fim Eu tenho medo de perder você E a tristeza se afoçar de mim As nossas vidas é uma estrada tão comprida Sem você não sei se vou chegar ao fim Eita! Galera linda, 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 linda Cante comigo meu palmo assim, ó Garçom, a minha vida agora está de ponta cabeça Eu quero beber e chorar por ela Garçom, a minha vida agora está de ponta cabeça Já tentei, faz com que eu esqueça Os olhos e os lábios daquela mulher Garçom, ela arruinou de vez a minha vida E agora eu busco outra saída Minha história de amor Acaba em solidão Garçom, se eu ficar muito chato e der algum paixão Pegue toda a minha cerveja e derrame Faz com o que ela fez com a minha paixão Derrama a cerveja, derrama Derrama a tristeza do meu coração Esta angústia é uma bebida misturada e batida Com a solidão Derrama a cerveja, derrama Enquanto eu derramo Vou desta saudade Eu sou apenas um qualquer Bebendo todas Nos bares de Poconé Eu sou apenas um qualquer Bebendo por mulher Nos bares de Poconé Peço perdão Mais uma vez Se compliquei sua vida Não tenho culpa Se você chorou Se não deu certo Foi tudo culpa do amor Não sei por que Esse amor existiu entre nós Agora só resta esquecer O tempo é quem vai dizer Só sei que está tudo acabado Entre eu e você O tempo é quem vai dizer O tempo é quem vai dizer Eu quero você Só para mim Eu quero viver Só pra você Eu quero você Só para mim Eu quero viver Só pra você Quero ser o seu dom Você tem que ser Dona de mim Quero ter alegria Viver todo dia Um amor sem fim Te amo, venero Te adoro Te quero Só gosto de você Meu bem Juro que não Não é fofoca Não troco Vem só com você Por ninguém Eu quero você Só para mim Eu quero viver Só pra você Eu quero você Só para mim Eu quero viver Só pra você Olha que coisa linda A menina do cabelo cacheado Moça bonita Do cabelo cacheado Moça bonita Do cabelo cacheado Me dê um beijo Quero ser seu namorado Oi Me dê um beijo Quero ser seu namorado Sou cantor, sou bozeiro Cheresteiro popular Sou amante desta vida Canto em qualquer lugar Meu senhor, minha senhora Do céu, da terra e do mar Diga para pouco, né? Eu acabei de me apaixonar Pode procurar na internet Na internet, hein? É o povo lindo Nunca imaginei que você Fizesse de mim Uma noite só de prazer Uma trans apenas Tudo que você me falou Dói no meu coração Loucura cheia de sedução Dou a minha vida Não dá pra esquecer Não dá pra esquecer a emoção Que senti por você Tudo que não pode ser Eu te quero Eu não tenho tempo a perder Com a solidão Na hora que você me quiser Eu vou Beijo por beijo Sonho por sonho Sonho, sonho Carinho por amor Paixão por paixão Paixão por paixão Paixão por paixão Andro Lúcio Sucesso Obrigado, Cocone Obrigado, meu querido Mato Grosso Meu querido Pantanão Eu não tenho em casa Aí eu encontro Em outros braços Até pareço menino Quando a outra Me dá um abraço Quem não tem amor em casa Vai se ajeitar na rua Se você não tem pra dar Sei que a culpa não é sua Mas por favor me entenda Mas por favor me entenda Não esteja Eu só E você Não tem pra dar Foi buscar o que eu não tinha Em outros braços Vou indo embora Um abraço Um abraço O boné está me espera Sandro Lúcio Sucesso Sinto muito Mas não posso ser o outro Sou um homem caprichoso No querer Ganho tudo Para te fazer feliz Não é fácil Ter de repartir você Quero sempre estar contigo Mas não posso Tenho sócio no amor Estou vivendo assim Você Deixe logo Desse homem De uma vez Eu quero ouvir Saber que sou o outro Você Minha dor Mas não posso Fazer que sou o outro Vai me fora do amor O meu tempo Amor Saber que sou o outro Aumenta minha dor Que tem muito pouco Te vejo e pico louco Carente de amor Alô, Nelsinho Show! Lá no Paraná! Um abraço pra você, meu maninho! Nelsinho Show! Obrigado com essa música, hein? Sinto muito Mas não posso ser o outro Sou um homem caprichoso No querer Eu tudo para te fazer feliz Não é fácil Ter de repartir você Quero sempre estar contigo Mas não posso Tenho sócio no amor Vivendo a três Se você vive com ele Pensa em mim Deixe logo desse homem De uma vez Saber que sou o outro Aumenta minha dor Te vejo e pico louco Carente de amor Saber que sou o outro Aumenta minha dor Te vejo e pico louco Carente de amor Carente de amor Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau fogoneiro Tchau, meu fogo lindo Tchau, tchau, tchau Ele não te ama, ele só te engana, ele é seu pesadelo Manda esse homem embora, mete o pé na bunda dele Ele não te ama, ele só te engana, ele é seu pesadelo Com certeza esse homem não merece o seu carinho Um homem que te faz sofrer, tem mais é que ficar sozinho Eu já estou sabendo, de tudo que ele faz contigo Seja forte, não se cala, deixa esse cara e vem ficar comigo Seja forte, não se cala, deixa esse mala e vem morar comigo Tchau meu povo lindo! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! E aí E aí E aí Tchau, tchau! A CIDADE NO BRASIL